Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco da importância dos desenhos bíblicos para a educação das crianças. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Os desenhos bíblicos podem ser uma maneira lúdica de apresentar às crianças passagens marcantes da Bíblia Sagrada, retratando o Cristo ecumênico em sua primeira vinda visível de Jesus à Terra. Esses desenhos bíblicos oferecem às crianças ensinamentos que as fortalecerão em toda a vida para que sempre vençam com Jesus. Como sabemos é muito difícil conseguir a atenção de uma criança, principalmente para uma leitura de algo tão complexo como é as histórias e passagens da Bíblia. Ao contar essas histórias em uma versão animada, com certeza vai prender a atenção das crianças. Dos anos 70 para cá, a popularização da televisão, o meio mais utilizado para cuidar das crianças, também chamada de babá eletrônica, é a televisão, pois ela é grande responsável pelo comportamento das crianças a partir de então. As crianças hoje passam a maior parte do seu dia diante da televisão. Nada mais relevante do que adquirir informações e fazer uso de algumas ações passadas por ela de forma agressiva. Dessa maneira, quando uma criança assiste um desenho que transmita cenas de lutas, logo ela vai entender que também pode fazer o mesmo. Os desenhos animados exercem sobre as crianças um grande fascínio, pois eles ensinam de uma maneira lúdica as crianças, além de serem de fácil entendimento. Nas últimas décadas, o desenho animado tem participado com muita frequência na educação das crianças, principalmente com a invenção de jogos eletrônicos. Mas, torna-se muito preocupante a grande influência que eles exercem no comportamento delas. Hoje, a programação diurna das emissoras de televisão exibem desenhos que contêm grande número de cenas violentas, com o uso de armas e índole duvidosa. Se observarmos o desenho animado do pica-pau, onde o protagonista é um pássaro de topete vermelho, que é esperto, atrevido, intrometido, sempre e às vezes até mau caráter, não abdica de seus interesses e sofre consequência de seus atos perversos. Os desenhos bíblicos, por sua vez, tendem a mostrar uma realidade bíblica, como por exemplo o filho pródigo, que deixou tudo para trás tentando fazer fortuna. No entanto, Jacó partiu para fazer essa fortuna contra a vontade de seu pai, que não considerava que ele era maduro para receber a herança naquele momento. No entanto, Jacó voltou para casa com as mãos abanando, tendo perdido todo o dinheiro de sua herança. Bom, eu conheci essa história primeiramente por causa dos desenhos bíblicos e agora já faço uma leitura mais aprofundada sobre isso. Mas você acha que os desenhos bíblicos contribuem na educação de crianças? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso vai nos ajudar muito na produção de novos vídeos. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.